Bem, vamos então para o reiço folclórico das lavradeiras de Oleiros, Ponte da Barca. Fundado em 24 de agosto de 1948 por um grupo de pessoas que na época morava e trabalhava em Oleiros na Casa Senhorial da Boa Vista. Nessa altura juntavam-se para participar no cortejo que integrava as festas concelhias em honra de São Bartolomeu da Ponte da Barca. Após esta primeira participação nas festividades, logo fizeram uma recolha a nível dos trajes utilizados pelos seus ascendentes para integrá-los no reiço, dando especial atenção aos utilizadores nos trabalhos do campo e aos utilizadores ao domingo para irem à missa ou festas e romarias, tanto pelas pessoas mais pobres como pelas pessoas mais ricas da freguesia. É o rancho mais antigo do concelho da Ponte da Barca e um dos mais antigos do distrito de Viana do Cristelo. É digno representante da cultura das centros de Oleiros de Ponte da Barca. Atualmente é composto por cerca de 61 elementos, com idades compreendidas entre os 4 e os 80 anos, divididos pela dança, tocata e figurantes. Desde a sua fundação já atuou de norte a sul do nosso país e também no estrangeiro em particular, Espanha e França, nas diversas romarias, festivais de folclore e arraiais populares. Na sua larga oferta a nível de danças e cantares, também para apresentar modas provenientes do meio rural que se desenvolvam no final dos trabalhos do campo. Para além destas recolhas, também incide e apresenta modas de romaria que ainda hoje são motivo de animação em diversas romarias da região. A nível de registros fónicos, conta com cerca de 15 discos de vinil, 4 cassetes e um CDN. A nível de comunicação social, já esteja presente na televisão na década de 70. Também na festas organizadas pela Casa da Barca em Lisboa, em 1922, e que foi transmitida em direto pela RTP. E em 2004, no programa da Praça da Alegria, também da RTP. Está afiliado na fundação da Inatel, com o Centro de Cultura, desde outubro de 2008, e é sócio-gerente da Federação do Folclore Português, desde 2011. Vamos, então, a Caminho da Romaria. E depois ficámos, então, com a Rusca de Oleiros. Esta moda era cantada e lançada por grupos de pessoas que se deslocavam a pé de oleiros para a Romaria de São Mar do Lumeu. Para participar e desvelar, como outras Ruscas, na Romaria, as pessoas cantavam Siga a Rusca, siga a Rusca, siga a nossa reinação. O meu pai era da Rusca e os filhos da Rusca são. A 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 Rusca e os filhos da Rusca são. Amém. 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 Agora bem, foi então a rusca de Oleiros, vamos então continuar com a Cana Verde das Palmas. O leiros é uma terra em que as pessoas, principais atividades eram a pirotecnia e a agricultura. Delavradas eram feitas com a ajuda das juntas das facas que puxavam o arado. No final das mesmas, o povo rural fazia uma roda e dançava o toque da concertina e ao mesmo tempo os cantadores iam cantando à desgarrada quadras já conhecidas dos seus antepassados e outros da ocasião. É uma dança que também, por vezes, é dançada em romarias como o São Bartolomeu e a Senhora da Peneda. Vamos então à Cana Verde das Palmas. O leiro é para as estrelas, o jardim para a flor, a minha carinha perna, o jardim para a flor. O leiro é para as estrelas, o jardim para a flor, a minha carinha perna, o jardim para a flor. O leiro é para as estrelas, o jardim para a flor, a minha carinha perna, o jardim para a flor, a minha carinha perna, o jardim para a flor. O leiro é para as estrelas, o jardim para a flor, a minha carinha perna, o jardim para a flor, a minha carinha perna, o jardim para a flor. O leiro é para as estrelas, o jardim para a flor, a minha carinha perna, o jardim para a flor, a minha carinha perna, o jardim para a flor. O leiro é para as estrelas, o jardim para a flor, a minha carinha perna, o jardim para a flor, a minha carinha perna, o jardim para a flor, a minha carinha perna. O leiro é para as estrelas, o jardim para a flor, a minha carinha perna, o jardim para a flor, a minha carinha perna. O leiro é para as estrelas, o jardim para a flor, a minha carinha perna, o jardim para a flor, a minha carinha perna. O leiro é para as palmas, o jardim para a flor, a minha carinha perna, o jardim para a flor, a minha carinha perna. para colocá-lo na água. No fim de todo esse trabalho faziam a festa, começando a cantar quadras alusivas ao cultivo do linho e a dançar o Vira da Ribeira do Lima. Convosco, Vira da Ribeira Lima. Convosco, Paranileiro, nós mudaremos a rei. Convosco, Vira da Ribeira Lima. Convosco, escoltai comigo, que esparça que não souber. Que esparça que não souber, que é a da Ribeira Lima. Convosco, Vira da Ribeira Lima. Convosco, Paranileir에도 はい. Convosco, Paranileiro, nós mudaremos a rei. Convosco, Paranileiro, nós mudaremos a rei. Convosco, Paranileiro, nós mudaremos a rei. Música Música Ora bem, foi então o Fira da Ribeira Lima. Vamos então para mais uma dança, Picadinho da Eira. Outra das colheitas do campo era o milho. As esfolhadas realizavam-se numa eira e prolongavam-se pela noite dentro. Já no serão, das esfolhadas as pessoas faziam a festa cantando e dançando, uma moda muito característica da nossa região. Picadinho da Eira. Estes heróis tinham uma particularidade muito interessante, pois nelas aparecia a mocidade mascarada para participar na dança. Convosco, o Picadinho da Eira. Música 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 às rumarias a pé. No regresso das rumarias e a meio do percurso é hábito as pessoas fazerem uma pausa para o descanso e para merendar. Antigamente o merendeiro era transportado dentro de umas cestas especialmente elaboradas por ocasião. Depois dos breves instantes de descanso e das pessoas ficarem saciadas as cestas eram arrumadas e todo o grupo dançava e cantava modas populares uma em particular o Vira Entraçado. Convosco, Vira Entraçado. Convosco, Vira Entraçado. Convosco, Vira Entraçada. Convosco, Vira Entraçada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mais tarde, as famílias das raparigas vinham acompanhá-las no regresso à casa com os labiões a petróleo. Convosco, Chula Velha! A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Parabéns, estivemos então com a chula velha. Vamos então continuar com o Vida de Par. Alguns dos trajes que apresentados são de linho. O linho era cultivado pelas pessoas que utilizavam para costurar os seus próprios trajes. Antigamente era muito comum fazerem-se as fiadas de linho, principalmente à noite. Música Durante praticamente todo o tempo que estavam a fiar, as senhoras cantavam. Mais tarde, os rapazes apareciam com o seu par. Formavam duas rodas e dançavam o Vira de Par até de madrugada, sempre acompanhados pelo toque da concertina. Convosco o Vira de Par. Música 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 Agora bem, vamos também ouvir antes do final algumas palavras também do responsável deste rancho folclórico. Eles também que tiveram uma pequena oferta, uma pequena surpresa também neste dia. Não é assim? é assim e resta-me em nome do rei folclórico das labradeiras de Leiros agradecer de forma estimada ao rei de furgens na pessoa do culto nosso amigo já vem sendo hábito a sua presença nas nossas atuações assim como alguma da nossa presença nas atuações do rancho de furgens muito obrigado pelo convite nós recebemos o rancho de furgens o ano passado no nosso festival de folclore este ano temos o prazer e a honra de estarmos aqui presentes muito obrigado por ter aceito o nosso convite para todas as pessoas aqui presentes o nosso muito obrigado pelos vossos aplausos foi uma honra prazer enorme estar participar neste festival e obviamente que foi como dizia aqui o senhor apresentador uma honra saber que o nosso trabalho tem sido de louvar e que será reconhecido dentro em breve integrando desde já a tão grande instituição do folclore português federação do folclore português muito obrigado por essa notícia portanto a todos vocês muito obrigado e o rancho das labradeiras de oleiros vai despedir-se com a moda cana verde malhão que passamos já a citar é difícil depois deste esforço todo dizer algumas palavras mas vai lá que conseguiu dizer algumas palavras muito obrigado também vão então para as despedidas com a cana verde malhão moda típica das principais romarias da região não há São Bartolomeu nem romaria de Nossa Senhora da Peneda sem uma cana verde dançada e cantada até de madrugada a cana verde malhão era uma das modas preferidas do poeta Pedro Homem de Melo convosco para o final cana verde malhão depois ainda temos mais umas surpresas depois deste da atuação deste grupo folclórico do poeta O que é isso? 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 O que é isso?